Oi, gente! Meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho fazer pra vocês Andressa Responde de número 2 com 5 perguntas sobre a Shein. Achei pro vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá nas minhas outras redes sociais, andressa.pro1. Antes de ir direto pras perguntas, eu tenho que contar a novidade desse canal. Tá tendo um sorteio de R$300,00 em compras na Shein. É só você me seguir lá no meu perfil do Instagram, andressa.pro1, que tem uma foto fixada, a foto oficial do sorteio. seguir todas as regras que estão na descrição e você já vai estar participando de R$300,00 em compras na Shein pra você gastar com a peça que você desejar, gente. É maravilhoso. Corre lá aproveitar esse sorteio. E bora lá, gente! Já tem o vídeo de número 1 aqui no canal, Andressa Responde. E agora eu vou fazer o vídeo de número 2, porque surgem muitas dúvidas e eu selecionei algumas ali bem interessantes que pode ser a sua dúvida respondida aqui por esse canal. A primeira pergunta é... Quero saber se tem frete grátis na Shein. Tem sim! E ele deu uma leve mudadinha nesses últimos dias. Recebi também perguntas enganchadas com essa, que o frete mínimo, frete grátis mínimo, mudou pra acima de R$49,00, sendo que antes era R$29,00. Eu já estava super acostumada, gente, porque a linha da Apple, ela sempre foi R$49,00, o mínimo. Então, pra quem tinha a linha da Apple, já era essa grande tristeza, porque a gente tinha esse frete mínimo de R$49,00. E quem usava a linha Android tinha o valor de R$29,00. Era uma diferença bem grande. E nesses últimos dias, eles padronizaram tudo pra R$49,00. Mas, respondendo a pergunta, se tem frete grátis, sim. Vai depender do quanto a Shein estiver naquele dia, te dando frete grátis. Então, quando você entra no aplicativo, tem um aviso na parte de cima de quanto que tá o frete naquele dia. O que seria isso? Você precisa pegar um valor X, que ultrapasse o limite que eles dão, seja R$29,00, seja R$49,00, enfim, e que você passa compras maiores que aquele valor, pra eles conseguirem te dar o frete grátis. Agora, se você pegar menor do que aquele valor, eles vão te cobrar o frete, porque não vai compensar. Eles te enviarem, por exemplo, um produto de R$3,00, por um frete grátis. Não vai compensar. Lembra que o produto vem da China pro Brasil. Então, pra eles custa bastante. Por isso que compensa eles, por exemplo, cobrarem R$49,00. Você tem que comprar um mínimo de R$49,00 pra valer a pena eles te darem esse frete grátis pra fazer todo esse transporte. Então, sim, tem frete grátis na China. Perguntinha de número 2. Só acho que poderiam ligar ou mandar mensagem se as encomendas chegam em casa ou nos correios. Seria mais fácil para eles e para nós. Bora lá responder essa pergunta polêmica, gente. Tem, sim, uma forma pra eles te enviarem mensagem de onde está o seu produto. Uma mensagem enviada no seu celular sem que você precise rastrear pra saber se tua encomenda está indo pra sua casa ou se você vai ter que tirar ela nos correios. Mas pra isso, você precisa estar cadastrado no site dos correios, tá? Você precisa criar uma conta lá dentro. Tudo certinho com o seu número de telefone. E esse número de telefone tem que estar associado com o site que você comprou. Por exemplo, eu às vezes, e é nem sempre, é às vezes, a gente recebe essa notificação por mensagem. Por quê? Porque o meu cadastro lá nos correios é o mesmo que tem o número associado ao site da Shein. Então, quando chega, eu recebo uma notificação. Mas não é sempre. Por isso que, infelizmente, ainda a melhor e mais eficaz das soluções que a gente tem é rastrear as encomendas pra saber se a sua encomenda está indo, sendo entregue ao destinatário pra chegar até na sua casa ou se está aguardando retirada pra você ir buscar do correio. Infelizmente, ainda essa é a melhor opção que a gente tem. Perguntinha de número 3. A Shein avisa quando o pedido foi taxado? Sim, porém não. Então, assim, depende. Eles não vão enviar pra você nenhuma notificação. Olá, você foi taxado. Olá, o seu pedido foi taxado na alfândega. Não vão. Vai aparecer lá no rastreio aguardando o pagamento que é uma informação que está te alertando que seu pedido foi taxado. Então, isso lá no rastreio vai aparecer pra você. Mas ele demora uns diazinhos a mais do que o correio te mostra. Se você rastrear lá no site do correio, vai aparecer mais rápido essa informação de que seu pedido foi taxado. Na Shein demora um pouquinho mais, mas aparece lá no rastreio. Você não vai receber uma notificação, mas no rastreio vai estar informando, aguardando o pagamento que você foi taxado. Então, de certa forma, sim, eles te avisam. Quarta perguntinha. O que eu faço quando eu compro uma coisa e vem outra? Estava muito ansiosa pra chegar e quando abri, não era o meu pedido. Então, gente, tudo isso tem solução na Shein. Essa parte na Shein, eu posso dizer pra vocês que ela é muito confiável. Porque a gente tem reembolso, a gente tem devolução, a gente tem direito a tudo. Mas devidamente correto, devidamente analisado. Aqui no canal eu criei playlists pra facilitar a vida de vocês. E uma delas é reembolso da Shein. Que é quando, por exemplo, vem uma peça errada, que é quando você não gostou da peça, vem uma peça danificada. Pra tudo isso, você pode devolver o produto. Inclusive, tem uns shorts aqui explicando bem certinho como que faz a devolução, como que embala a devolução. Esse canal aqui é completo, vocês sabem. E seguindo aqueles vídeos, você vai lá, seleciona pra devolver o produto. Nesse caso, que eles mandaram o produto errado, você clica aqui e veio o produto errado. Devolve gratuitamente no correio. E ele vai chegar pra Shein de volta e você vai receber o valor inteirinho que você pagou pela aquela encomenda. Claro, é o valor que você pagou pela encomenda. Você não vai receber os pontos, você não vai receber o valor que é a encomenda. Você vai receber o valor que você pagou pela encomenda. Mas é super seguro e sim, você faz toda essa devolução, você vai receber o seu dinheiro, então não tem problema nenhum. E isso vale pra todos os casos. Quinta e última perguntinha. Andressa, socorro, o que eu faço? Eu comprei um casaco lindo de R$39,90 e do nada simplesmente me disseram pra pegar o reembolso do casaco. Só que eu não tenho conta no banco e eu pago as minhas coisas no boleto. O que eu faço? Me ajuda. É bem simples nesse caso porque a Shein tem dois métodos de reembolso. Na carteira Shein, que o seu dinheiro vai ficar dentro do aplicativo e quando você for fazer outras compras, você pode utilizar daquele dinheiro pra descontar do valor da peça ou o segundo, que é o pagamento original. Nesse caso, vai pra sua conta. Como você que me mandou a pergunta não tem conta, você seleciona o método da carteira Shein. E assim, quando você quiser fazer outras compras, quando você quiser fazer outros pedidos, aquele dinheiro vai estar disponível pra você usar dentro da Shein. Agora, pra quem tem conta e quer que o dinheiro volte pra conta, é só selecionar um método de pagamento original que tá tudo certo. Essas foram as perguntinhas do Andressa Responde de hoje. Se eu ajudei você com alguma dessas perguntas, você vai deixar aquele like, vai compartilhar esse vídeo, vai se inscrever no canal e me seguir lá nas minhas outras redes sociais andressa.pron e participar do super sorteio de 300 reais em compras da Shein. Obrigada, gente! E até o próximo vídeo!